Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Olá, irmão e irmã. Hoje, dia 13 de março, segunda-feira, o tema do nosso programa é Acolher Jesus, Acolher o Amor e a Vida. Jesus veio para promover a vida sob todas as suas formas, em todos os povos, e a comunhão de vida no amor é comunhão de vida com Deus. No início do seu ministério, quando Jesus começou a fazer a sua pregação, o anúncio do reino, lendo uma profecia de Isaías na sinagoga, em sua terra, lá em Nazaré, ele proclama que veio para evangelizar os pobres, para recuperar a vista aos cegos e libertar os presos e oprimidos. Ouvindo suas palavras, os conterrâneos de Jesus, sob a influência da doutrina dos fariseus, não acreditam nele, e o desprezam por sua origem humilde. Conforme a doutrina messiânica tradicional, eles esperavam um chefe poderoso que conquistaria para a nação judaica a supremacia e o domínio sobre as demais nações. Então, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 24 a 30, lido na liturgia de hoje, Jesus declara, Em verdade, vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra, e lembra a tradição relativa a uma mulher gentia, a viúva de Sarepta, que teve seu filho ressuscitado porque acreditou no profeta Elias. A multidão furiosa então leva Jesus para o alto de um precipício, para empurrá-lo abaixo. Jesus, contudo, passa pelo meio deles e continua seu caminho, no cumprimento de sua missão da proclamação da chegada do reino de Deus para todos. Esta passagem de Lucas acentua a dimensão contundente do anúncio de Jesus, sinalizando para as controvérsias e as perseguições que surgirão ao longo de seu ministério. Os dois gentios que acolheram as palavras dos profetas Elias e Eliseu, que eram profetas populares do antigo Israel, representam o universalismo da salvação. Com isto, Jesus referenda o seu ministério dirigido aos gentios. Com sua fala, Jesus prenuncia a sua rejeição pelo judaísmo e a acolhida que terá entre os gentios, aos quais pregará na Galileia e nos territórios vizinhos. Com isto, Jesus caracteriza o universalismo da sua missão libertadora e vivificante. O reino de Deus já está presente entre nós, onde se vive a fraternidade, a justiça e a partilha. No amor, Deus aí está. Amigo irmão, amiga irmã, o programa vai chegando ao final. Espero poder encontrá-los todos no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Concedei, ó Deus, a vossos fiéis a bênção desejada, para que nunca se afastem de vossa vontade e sempre se alegrem com os vossos benefícios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.